E aí, meu? Euthor, escute rápido! Eu traquei esse pão por duas semanas. Eu não deixo ele ter mais vítimas. Acabei de matar um lá atrás. Isso já precisou de sua ajuda. Eithron está precisando de ajuda de alguém. Nunca pensava que eu ia ouvir isso. Eu tenho medo de ele estar há alguns anos muito tarde. Eu tenho um negócio mais importante para atender. Tipo o urso. Além disso, ele pode lidar com qualquer coisa. A garantia de si mesmo. O que ele poderia precisar de minha ajuda? Nós estamos enfrentando vampiros. Vampiros? Isso... Bem, isso pode mudar coisas. Conte-me mais sobre o que está acontecendo. Nós não temos certeza. Mas eles têm um manuscrito antigo. Com os 8. Ok, olhe. Eu vou considerar. Mas eu não posso deixar esse pão para prestar a pessoas mais inocentes. Uma vez que ele está enfrentado, talvez eu vejo o que Eithron espera de mim. Então, bora. Você não fez um bom trabalho. Temos um Kajit morto aqui. Realmente está recuperando doidado aqui a arma. Era isso ai, tinha que desequipar e desequipar. É bom. Era isso ai, tinha que desequipar e desequipar. Era isso ai, tinha que desequipar e desequipar e desequipar. Eu acho que a gente ia matar um Troll Grammar. Quer dizer, usa um Troll Grammar. Dizendo que toma 3 garrafas de escuma, eu não, mas droga eu sei. Não sei como eu conseguiria sozinho, se tem meu agradecimento. Me ajudou, então acho que eu devo ir ver o que o Ezran quer. Ele ainda está naquele ford perto do Stander's Beacon, né? Sim, ele se encontra no ford dos Guardiões da Alvorada. Claro que ele fez. Ele trabalha nesse lugar há anos agora. Nunca deixou ninguém. Na sua própria fortuna. Bem, acho que eu vou ver o que ele está acontecendo toda esta vez. Eu te encontrei lá. Você não viu um saco cheio de gairos de anões por aí, né? Eu jurava que eu deixei aqui. Você acha que os Mud Crabs pegaram? Eu vi um outro dia. Eu não ficaria surpreso se um deles tivesse me seguido aqui. Apenas procure, por favor. Ezran me pediu para encontrar você. Ezran? Você quer eu? Não, você deve ser errada. Ele fez muito claro a última vez que falamos que ele não tinha interesse em minha ajuda. Eu acho difícil acreditar que ele mudou a sua mente. Ele disse algumas coisas muito dolorosas para mim antes de sair. De qualquer forma, eu estou muito feliz em meus próximos procurados. Então, se você me desculpe... Os Vampiros ameaçam a Skyrim. Precisamos da sua ajuda. Vampiros? Realmente? Ah, e eu acho que agora ele lembra que eu propostei não menos de 3 diferentes cenários que envolviam Vampiros em corrigir a população. Bem, o que eles estão? Eles têm um Elder Scroll. Eu... Bem, isso é algo que eu nunca esperava. Interessante. Eu não tenho certeza o que fariam com um. Mas o Ezran está certo em pensar que não seria bom. Ok. Se nada mais, eu acho que isso não faria mais para aprender sobre o que está acontecendo, então eu posso me defender melhor. Mas eu não só vou abandonar o que estou trabalhando aqui. É muito útil. Eu preciso pelo menos um Giro de Dwarven. Então, eu preciso encontrar a sátchela que aquelas Mudecrabs roubam, ou eu preciso outro Giro de algum lugar. Não dá tempo, você precisa se mover agora. Ah, vamos achar essa bolsa para ela. Achei. É só questão de achar a névoa. Pesadão, mas vamos dar ali. Está aqui, olha. Vamos lá para o Forge Downguard. Ah, ele está trabalhando mais no seu poderige dele, né? Será interessante ver o progresso que ele fez. Eu terminaria aqui e irei para aquela direção assim que possível. Eu vejo você lá. Ok, Ezran. Você trouxe todos nós aqui. Agora o que você quer? Pegue aí! O que você está fazendo? Estar com certeza de que não estejam vampiros. Não se preocupe. Então, bem-vindo ao Forge Downguard. Eu tenho certeza que você ouviu um pouco sobre o que estamos contra. Eu só não acredito que Valerius está morto. Meu filho, dá licença. Não parece verdade, sabe? Se alguém vai estar no seu caminho, vai ser nós. Isso é tudo bem e bem, mas nós realmente sabemos algo sobre o que eles estão fazendo? O que nós fazemos agora? Nós vamos chegar a isso. Por agora, se equate com o espaço. Sobreu pra mim, né? Sobreu pra mim, né? Sobreu pra mim, né? Sobreu pra mim. Profeta. Pois não, meu caro carequinha. Eu sabia que ela iria chegar a isso um dia. Eu sabia. Serene precisa de ajuda a falar com Gunmar. Ele tem algo para você. Veja a sua volta. Ela falou pra te seguir. Nem vou seguir porque eu sei que ela está aqui já. Não mesmo. Vou até sentar aqui. Porque eu sou velho. Fala aí, meu filho. O que você está fazendo aqui? Eu gostaria de não estar aqui. Mas eu precisava falar com você. É importante. Então, por favor, escute. Antes que o seu amigo aqui perdeu a sua paciência. É... Bem, é sobre mim. E o Elder Scroll que foi buried com mim. Ahn... Você? A razão por que eu estava lá. E por que eu tinha o Elder Scroll. Isso tudo volta ao meu pai. Eu acho que você já descobriu essa parte. Mas meu pai não é exatamente uma pessoa boa. Mesmo de standards vampiros. Ele não sempre era assim, mas... Houve... Um turno. Ele acertou essa profecia obscura Que tipo de profecia? Que tipo de profecia é? É pointless e vaga. Como todas as profecias. A parte que ele acertou. Dizia que vampiros não precisariam de medo do céu. Isso é o que ele está depois. Ele quer controlar o céu. E vampiros controlam o mundo. De qualquer forma. Minha mãe e eu não sentiam que nos convidávamos uma guerra com Tamriel. Então nós tentávamos ele. É por isso que eu fui fechada com o Scroll. Ahn... Você correu um grande risco vindo aqui. Eu fiz. Mas algo sobre você me faz pensar que eu posso te confiar. Eu espero que eu não estou errado. Não sei se está certo. Nós precisamos apenas convencer os outros que você está do nosso lado. Bem, vamos então. Eu não sou nada se não persuasiva. E aí, meu querido. Ok. Você ouviu o que tem que dizer. Agora, me diga. Você também ouviu, velho. Você ouviu tudo o que ela falou. Eu preciso falar de novo. Porque precisaremos da sua ajuda. Por quê? Porque dessa história sobre a profecia. De algum vampiro tentando tirar o sol. É, basicamente é isso. Por que mais ela riscaria sua vida vindo aqui? Quem sabe. Talvez ela tem um desejo de morte. Talvez ela é apenas louca. Eu não me importo. Ela pode permanecer por agora. Mas se ela é tão grande como colocar um dedo em alguém aqui, eu vou te manter responsável. Entendi. Você ouviu? Não se sente como um convite, porque você não é. Você é um recurso. Você é um alimento. Eu também tenho um. Eu também tenho um. Talvez ela tenha algo que nos ajudar a parar o meu pai. Mas, claro. Ninguém de nós pode ler. Quem pode? Bem. Os Mothpriestes são os únicos que eu ouvi. Que podem fazer isso. Eles passam anos preparando antes de começar a ler. Não que nos ajudar. Porque eles são toda a parte do continente. Em Cyrodiil. Algum empíralista chegou em Skyrim há alguns dias atrás. Eu estava saindo da rua quando eu vi ele passar. Talvez esse é o seu Mothpriest. Você sabe onde ele está agora? Não. E eu não vou gastar os homens de olhar. Nós lutamos uma guerra contra o seu tipo. E eu quero vencer. Você quer encontrar ele? Tente falar com alguém que vai encontrar um viajante. Innkeepers. Carriage drivers. E as grandes cidades, talvez. Mas você está em sua própria. Não tem ideia de como você vai encontrar um Mothpriest? Skyrim é um lugar muito grande. Não é tão grande não. Você tem alguma ideia? Bem, quando eu... Você sabe... O Colégio Winterfold foi o primeiro lugar, que eu acho que iria para qualquer tipo de magia ou histórico. Os Mothricos sabem sobre todos os tipos de coisas, que as pessoas provavelmente não devem saber. Na verdade, agora que eu penso sobre isso, vou chegar com você. Eu realmente quero sair e explorar um pouco. Efeito Mothricos Antigos. Eu já li, na verdade, os efeitos. É, eu já li esse livro. Tenho novas ordens para você. Prepare uma emboscada ao sul da ponte do dragão. Leve o sacerdote mariposa ao bala urte dos antepassados para colocar em segurança até que possa usá-lo. É, eu comei o bonde, mano. Hum, eu lembro desse lugar. Ei, Totó. Quem esta lá? Quem esta lá? Eu vou ensinar. Quem esta lá? A gente esta lá? Ai de meio. Quem esta lá? Vamos lá. Eu sabia que eu ouvi algo. Vai para baixo Ih, rapaz, não vi que era acessar Opa, eu posso aumentar o meu bonde ainda hein Não, vou colocar a Frostbreath Infelizmente vampiros tem fraqueza a fogo e me amassa em contato a fogo. Perfeito pra um clérigo O devais que pega na ta depois Como é que eu já vou atirar daí, rapaz? Não sei o que é essa O que meu mestre está fazendo? O que você está fazendo? Isso é algo que eu quero curar rápido O que você está fazendo? Você... isso não foi eu Nós estávamos lutando Vocês chegaram apenas ao tempo Eu pensava que esses vampiros estavam com uma coisinha Você está bem? Eu sei porque eles precisavam, porque precisamos de você para a mesma finalidade. Nós somos os Guardiões do Alvoradas e precisamos de você para a mesma finalidade. Você tem um Elder Scroll? Remarque. Se o meu conhecimento da história me serve, eu me lembro que o Dónguard era um ordem antigo de vampires. Eu estaria feliz em te ajudar com o seu Elder Scroll. Só me diga onde eu preciso ir. Você pode nos encontrar no Forte dos Guardiões do Alvorada, perto do farol de Stendr. Muito bem. Eu vou correr o caminho lá antes de um dos vampires aparecerem. Hum hum hum. Easy peasy. Beleza, cheguei. Eu estou impressionado que você pudesse encontrar um Mothprieste tão rápido. É, o Fast Travel ajuda. Oh, olá. Ninguém vai falar nada? Vai ficar esse climão este cara? Eu estou impressionado que você pudesse encontrar um Mothprieste tão rápido. Ele tem o manuscrito, está tudo pronto. Para a leitura? Sim. Apenas deixe o antigo saber quando você está pronto. É, você deu o manuscrito para ele? Você não tem tudo. Estou contente que tenha chegado, Daxion. Ah, meu Rescuer. É bom te ver novamente. Os companheiros acolheram bem? Não é exatamente a hospitalidade que eu estou acostumada. Mas o seu homem, Isran, tem que ver minhas necessidades. E, posso acrescentar, isto é uma fantástica. Eu tenho companheiros de casa que gostariam de estudar este lugar em detalhes. Você está pronto para ler no manuscrito? Oh, muito claro. Vamos descobrir quais segredos o Skruller pode dizer. Agora, se todo mundo me pudesse ser quieto, eu tenho que concentrar. Eu vejo uma visão antes dela. Eu vejo uma visão além de mim e uma imagem grande de arco. Vejo essa arma. É o Arco de Auriel. Agora a voz sussurra. Entre as crianças da noite, um Lord terrível irá se levantar. Uma era de conflitos. Quando os gargões retornarem para o reino dos homens. Uma escuridão irá se juntar à luz. E a noite e o dia serão um só. A voz esfria e as palavras começam a escurrir e distorcer. Mas espera. Há mais aqui. O segredo dos poderes de Boas está escrito em outro lugar. Eu acho que há mais para a profecia, registrado em outros escurrullos. Sim. Eu vejo agora. Um contém os segredos antigos dos dragões. E o outro fala da potência antigo antigo. Como é que ele leu você está nas costas dela? Sim, fala aí O que você tem na sua mente? Por que não me disse isso antes? Você com a Finhar compara tudo? Não é uma questão de confiança, ele é apenas obsesivo com a profecia E, do que eu posso dizer, 1.000 anos de obsesão não fez o melhor Nós deveríamos encontrar ele um hobby Eu não acho que ele me vê mais como sua filha Só apenas um meio para um fim Então estão esses manuscritos antigos Nós precisamos encontrar minha mãe, Valerica Ela definitivamente saberá onde ela está E, se tivéssemos, ela realmente tem ela Se diz que não sabia onde ela foi A última vez que eu vi ela, ela disse que iria em algum lugar seguro Em algum lugar que meu pai nunca procuraria Além disso, ela não me dizia nada Mas a forma como ela disse Em algum lugar que ele nunca procuraria Parece que ela estava sendo cautelosa Parece que ela estava sendo cautelosa Talvez O que eu não consigo entender é porque ela disse isso Em algum lugar? Além disso Eu não consigo imaginar um lugar que meu pai evitava olhar E ele teve todo esse tempo, também Algumas ideias? Em algum lugar? Espera Isso quase faz sentido Há um pedaço no castelo Eu costumava ajudar a prender um jardim Todos os ingredientes para nossas potências Vem de lá Ela costumava dizer que meu pai Não poderia permanecer o lugar É tão... tranquilo Não sei arriscar de permanecer no castelo Oh, absolutamente Mas a minha mãe não é uma covarde Ou seja Eu não acho que nós iremos passar por ela Mas é valeu uma olhada Eles não irão nos deixar na porta da frente É verdade Mas eu sei uma maneira de chegarmos no jardim Sem desculpas Há um inlito inlito No lado norte da ilha Que foi usado pelos proprietários Para trazer suprimentos Para o castelo Um túnel de escape Do castelo Exitou lá Eu acho que é o nosso caminho Vamos lá Já parece imensidão de mar Imaginem um craque gigantesco Embaixo do rio Fiquei paranoico como eu Eu acho que é grande Mas... Talvez maior É justamente para isso que eu vou jogar Talvez maior Fiquei Talvez maior Eu acho que é... Eu não acho que a gente acha que é isso que não ama Parece que ele esta boiando na água e tirando flecha Ele esta boiando Sumblasto Cara, olha a profundidade do sapo Meu amigo Não dá para matar a esquerda, ele está boiando água E achando flechas Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Não dá para matar a esquerda, o que dentro de novo? Bati a esquerda... Um, dois, três... O que eu vou fazer? Peguei várias almas, tá? Top. E aqui tem várias soul gems para eu pegar. Olhe tudo isso. Ela deve ter passado anos coletando esses componentes. E o que é isso? Não sei sobre esse círculo, mas é obviamente... algo. Vamos olhar por aqui. Tem que ter algo aqui que nos conta onde ela está indo. Minha mãe estava meticulosa sobre a sua pesquisa. Se pudermos encontrar suas notas, tem algumas notas lá. Ok. O diário está aqui na frente e a minha cidadã não olha. 27 da última semeadora. A falta de visão de Harkon está se tornando um sério problema. Eu avisei uma outra vez que sua profecia louca jogaria luz demais sobre o nosso povo. Mas ele se nega a ouvir. Como a tudo que digo. A seus olhos sou cada vez menos uma esposa e mais uma pedra no sapato. Me dedicar ao meu trabalho é o único consolo que encontro para suportar essa rídica cruzada. 28 da última semeadora. Hoje eu fiz uma... Grande descoberta. Consegui sintonizar adequadamente o vaso do portal com o túmulo das almas usando uma pequena quantidade de ingredientes. Embora o portal tenha se aberto apenas por alguns segundos, confio que com a fórmula adequada possa se manter indefinidamente. Sinto que estou esquecendo o ingrediente principal, algo com potência suficiente para resistir as forças que tentam me impedir de entrar. Comungar com os mestres ideais não resultou em nada. Eles falam por enigmas e não oferecem mais ajuda. Oferecendo ou não um suplemento constante de almas. Se quer escapar das garras de Harkon, preciso deixar o portal aberto tempo suficiente para dar fora daqui. Para sempre, se for preciso. 3 de chamar dente. Consegui. Deixar o portal e adicionar o sangue como agente reativo. Vou para o túmulo das almas amanhã. Depois de recolher minhas coisas e me preparar para um exílio que possivelmente será demorado. E o mais importante, devo pôr em prática meus planos para Serana e levá-la para Krita Jim Hollow o mais rápido possível. Então foi ela que deixou ela lá. Tem que ir para ela. Calma ai minha filha. Achei o diário de sua mãe. O que é esse túmulo das almas que ela mencionou? Eu só sei o que ela me disse. Ela tinha uma teoria sobre gêmeos de alma. Que as souls dentro deles não se abençam quando são usadas. Eles acabam na Soul Cairn. Porque ela se importava com onde as almas foram utilizadas. A Soul Cairn é casa de seres muito poderosos. Os necromancers enviam as souls e recebem os poderes deles em volta. Minha mãe passou muito tempo tentando contá-las diretamente. Para viajar para a Soul Cairn em si. Se ela fez isso aí, vamos encontrá-la. Aquele círculo no centro da sala é definitivamente algum tipo de portal. Se eu ler isso certo, há uma fórmula aqui que deveria nos dar uma passagem segura para a Soul Cairn. Do que nós precisamos? Uma mãozinha de soul gem shards. Alguma fonte de gêmeos de gêmeos. Um bom pouco de sal de vooide purificado. Oh, maldita. O que foi? Nós também vamos precisar de um sample de sua sangue. Que, se pudermos conseguirmos isso, não estaríamos mesmo tentando fazer isso no primeiro lugar. Você divide o sangue dela. Gênia. Nada mal. Esperamos que isso seja suficiente. Erros para esses portais podem ser assustadores. De qualquer forma, vamos começar. Tem todos os ingredientes aqui? Oh, definitivamente. A mãe teria muitos desses materiais no seu laboratório. Você só precisa encontrar eles. Ah, ali. Acho melhor deixar o Sky normal mesmo. Porque o outro nem sei o que é isso. Vai lá, põe seu sangue. Exato. Você está pronto? Não estou totalmente segura do que essa coisa vai fazer quando adoro meu sangue. Ok, aqui está. Vamos. 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 Eu não posso ir. Primeiro! Estou pegando a minha vida aqui, Serana. Você está tudo bem? Foi, o que aconteceu? Agora que eu penso sobre isso, eu deveria ter esperado isso. Desculpa. É difícil de descrever. A alma do Cairn é... Bem, hungry, por falta de uma palavra melhor. Ela está tentando levar sua essência de vida como pagamento. Então não tem jeito de entrar. Pode ser, mas eu não acho que você vai gostar. Vampires não são contados entre os vivos. Eu provavelmente poderia entrar lá sem nenhum problema. Você está dizendo que eu preciso me tornar um vampiro? Não é sua primeira escolha, eu acho. Deve haver outra maneira. Talvez. Podemos pagar o custo de outra maneira. Ela quer uma alma, então damos uma alma. A sua. Isso não iria me matar? Minha mãe me ensinou uma coisa. Uma coisa ou duas. Eu poderia parcialmente soltruck-te e oferecer essa gem para os mestres ideais. Pode ser suficiente para os satisfazer. Isso te daria um pouco mais forte quando viajamos pela Sol Cairn. Mas, nós poderíamos resolver isso quando estamos dentro. Talvez. Essas são as minhas únicas opções? Desculpa. Eu gostaria que eu sabia de uma maneira melhor. Algo que seria mais fácil para você. Só sei que... Qualquer caminho que você escolhe, eu não vou pensar mais de você. Às vezes, as coisas precisam ser feitas. Eu sei isso melhor do que qualquer pessoa. Ahn... Prende minha alma. Prende minha alma. Vou prender, filha. Estou pronto. Não se preocupe com isso. Oh... Oh... Tudo bom. Eu prometo que isso possa ser as dolorosas como possível. Prende-se. Triste. Mané virar vampiro... Vamos. A minha madre deve estar esperando pelo outro lado daquela coisa. Uuuuh Agora tem esse atributo maravilhoso aqui Que a gente perde vida, estamina e mágica Enquanto a gente estiver aqui Boa tarde senhora Daqui a pouco sua filha chega ai Mãe? Mãe? Não pode ser Serana? É realmente você? Eu não acredito Como vamos entrar? Temos que falar Serana, o que você está fazendo? Onde está seu pai? Ele não sabe que estamos aqui Eu não tenho tempo para explicar Deve ter falhado Deve ter falhado É que eu consegui encontrar um jeito de se falar a profecia, não? Não, você tem tudo errado Estamos aqui para parar ele Para fazer tudo certo Espera um minuto Você trouxe um estranho aqui? Você perdeu sua mente? Você não Você Venha lá Eu falaria com você Então como é que aconteceu Que um Vampire Hunter está em companhia de minha filha? Ahn Eu só veia ela de seu plano estúpido Eu acho que sua escolha de palavras bem interessante Considerando que Serana está em mais perigo agora Que ela estava seguindo meu plano Humm Por isso estou aqui pelo manuscrito antigo Você acha que eu teria a audacidade de colocar minha própria filha naquela tomba Para a proteção do seu escravo único? Os escravo são apenas um modo para um fim O que ele está escravo? O que é? O escravo que eu vim com o seu escravo Eu vim com dois escravo O escravo que eu acho que você trouxe com Serana O escravo que eu acho que você conhece com Serana Falou de Aurel e sua arma de arcaira Aurel's bone O escravo que os escravo que o sangue da sua filha Serrano irá blindar o olho do dragão Como eu, Serrano era uma pessoa humana Nós fomos seguidores de Lord Molag-Bal A tradição dizia que as mulheres ofereceram a Molag-Bal no dia dele Você sobreviveu o ordeio As pessoas que fizeram, emergem como uma pura-lobada Nós chamamos essas confluências as filhas de Cold Harbor Serrano passou por esse ritual de bom grado? Foi esperado dela, como foi esperado de mim Ser escolhido como uma oferta para Molag-Bal é uma honra Ela não teria tentado voltar a isso Cold Harbor? É o que alguns chamam o Domain de Molag-Bal Seu lugar em oblivio A Tiraneia do Sol, eu quero o sangue da Serrano Agora você está começando a ver por que eu queria proteger Serrano E por que eu mantenho o outro Elder Scroll Tanto longe de ela como possível Você está dizendo que Harkon quer matá-la? Se Harkon obtivesse o ar de Aureol E o sangue de Serrano foi usado para tainter a arma A Tiraneia do Sol seria completa Mas, nos seus olhos Ela estaria morrendo por o bem de todos os vampiros Eu nunca deveria ter deixado isso acontecer E como exatamente você planeja parar ele? Eu matarei Harkon? Se você acredita nisso Você é um clérigo profissional de matar morto-vivo Você não acha que eu pesquisava essa opção antes de eu enxergar meus planos? Que você é incapaz Qual a opinião de Serrano sobre isso? Você não importa nada por Serrano Ou por nossa presença Ou por que você se tornou um de nós Para sobreviver o Solcare Você ainda é um vampiro Você está aqui porque nós somos abominamentos em sua mente Criaturas malas que precisam ser destruídas Está correto Estou aqui apenas pelo manuscrito antigo Estou aqui apenas pelo manuscrito antigo Mas eu deveria te confiar em sua mente Esse estranho me fez mais para mim No tempo que eu conheci Do que você fez em séculos Como você pode fazer? Eu deixei tudo o que eu me importava Para proteger você daquele fanático que você chamou um pai Sim, ele é um fanático Ele mudou Mas ele ainda é meu pai Por que você não pode entender como isso me faz sentir? No momento que seu pai descobriu seu papel na profecia Ele precisa do seu sangue Ele está em terrível perigo Mas se você colocou em sua mão Eu ainda estou apenas um peão para você também Eu quero que nós somos uma família novamente Mas eu não sei se nós podemos ter isso Talvez não nos merecemos esse tipo de felicidade Talvez não é para nós Mas nós temos que parar ele Antes de ele irá muito longe E para fazer isso, você precisa do Obrador Desculpe, Serana Eu não sabia Eu não vi Eu tenho permitido a minha hatred de seu pai Para nos estrangear por muito tempo Desculpe-me Se você quiser a Escola do Velho É a sua Suas intenções ainda são um pouco desesperadas Você é uma vez Você está com o manuscrito? Sim Eu mantive o manuscrito seguro aqui Desde que eu estava em prisão Desculpe-me Desculpe-me Você está em uma posição Para atingir a barreira Que se torna essas ruas Nós precisamos fazer Você precisa localizar A maior parte das espadas rocas Que se torna essas ruas Em suas bases A energia da barreira Está sendo levada De pessoas infortáveis Que foram exigidas Aqui Destrua os guardadores Que estão atendendo E isso deve levar a barreira Abre Uma outra palavra Abre 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 É Não Abre vestidos Eu Para Videoklose E Abre Abre Para Abre Se Administrar Sim É esse cara aqui do lado Esse aqui não Esse aqui não está no estéreo Ih disgusting Again ERT em O que é isso bicho? Nossa senhora aqui era o nosso gigante dos rios da tumba O que é isso? 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 Eu morri nem sei por que Aí sim Eu vou esfoliar a alma Eu posso voltar no tempo é muito simples Você pode nos armar uma inscrita agora? Sim Por favor, seguia-me Cuidado por Dernivir Com a barriga da prisão, ele está quase certo de investigar CEMITÉRIO O que é isso? Eu vou ouvir algo Opa Onde você poderia ir? Opa Opa Querida Hum Vamos saber que você vai encontrar um bicho Opa 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 Vá Opa Isso, nada mais. Não, 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 não. Não, não, não. Caraca, deve ter que ver o jogo. Ah, não consigo soltar. Não vou matar ele, não. Deixa eu ver mais ele. Vamos lá. Vamos lá. Não! 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 Me desculpe a minha perfeição, mas nunca pensei que eu ia ver a morte dessa dor. É meio que meu trabalho, minha filha. O que é fácil dizer isso? Vólios escrito sobre Denevere afirmam que ele não pode ser morto de forma normal. Mas parece que eles foram erraditos. Apenas... A alma de um dragão é tão resiliente como seu proprietário escapou. É possível que seu ator de morto tenha simplesmente desplazado a forma física física, enquanto ele reconstitui seu espírito. Quanto tempo você vai levar? Minutos? 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 Eu nem posso começar a pensar. Eu sugiro que nós fazemos um pouco para descobrir. Agora, vamos pegar você o Elder Scroll e você pode estar no caminho. O que você queria? É só. Onde está o último scroll? Vem cá. 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 Eu acho que eu posso te ajudar Vou usar toda a ajuda que poderá obter Alguma ideia de onde poderíamos estar? Você vai ficar aqui? Eu não tenho a escolha Como eu te disse antes Eu sou a filha do Cold Harbor Se eu voltar para Tamriel Isso aumenta a probabilidade de trazer a tiranha do céu Para a vida Talvez nós nunca retornemos O que eu coloquei a Serana Eu entenderia se ela nunca desejasse me ver novamente Eu deixo essa decisão em suas mãos Lembre-se que Harkon não pode ser confiado Não importa o que ele te prometeu Ele vai te enganar para conseguir o que ele quer Prometo que você vai proteger minha filha É a única coisa de valor que eu tenho ainda Vamos lá Eu pensei que você estava morto Cursed, não morto Doomed to existir Por que estamos conversando? Por que estamos conversando? Por que estamos conversando? Eu vou resolver Aprendi Aprendi Eu nunca De course Aprendi É Eu Aprendi Que Eu Aprendi Batele, Guanharin. Eu só desejo respeitamente pedir um favor de você. Por tantos anos eu roame o Sol Cairn, em serviço de um servidor idealista. Antes disso, eu roame o céu em cima de Tamriel. Eu desejo voltar lá. O que você está me pedindo? Como posso ajudar? Eu vou colocar o meu nome com você e lhe dar o direito de chamar o meu nome de Tamriel. Faça-me essa honra simples e eu vou lutar à sua parte, como o seu Graze Mazen, seu alívio, e te ensinar o meu nome. Basta tomar seu nome em Tamriel, é isso? Trivial em sua mente, talvez. Para mim, isso significaria um grande problema. Eu não preciso de uma resposta, Guanharin. Simplesmente, fala o meu nome aos céus, quando você sente que o tempo está certo. Ok. Tudo bem que o cavalo é muito bom numa escada. virou a Demolidora lá. Eu estou desculpando, meu amigo. Eu posso te acertar. Por que? O que aconteceu? É minha culpa. Minha prece para não ver o primeiro pergaminho, eu fui negligente pela preparação necessária. Pensei que eu conseguiria adiantar os efeitos colaterais, mas estava errado. Agora estou pagando por isso. Descobrindo os seus olhos, você está... Posso fazer alguma coisa para te ajudar? Não. Você tem que correr o seu curso. E sempre tem a chance que eu nunca posso me recuperar. Então nós acabamos. Não, tem outro jeito. A questão é... O que você consegue arriscar para encontrar o arco de Aurel? O que eu tenho que fazer? Não se preocupe com isso, apenas diga-me. Descreva esse ritual. Envolve, curiosamente, mover a casca de uma árvore clínica. Que irá trazer os ancestrais a você. Assim que morrem os seus olhos seguidos, eles te darão uma segunda visão para você conseguir ler o pergaminho. A cara pele com cuidado, a casca, com cuidado como? Não. 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 Eu preciso ler os manuscritos em alguma ordem específica? Do que eu vi na visão, o escritório antigo que foreshadows a defianção dos deuses, com o sangue dos mortais, é a clave para a propriedade. Ok. Boa sorte. Eu espero que você encontre as respostas que você procura. Eu também. Veja, tchau. Alguém, vamos lá�ar. Por favor, podais 실 hated their demais! Que tal que honoura.